Agora vem, agora, Roberto Moreno Brasil! Roberto Moreno! Todo brilhante! Brilha! Eu era feliz, porque você me adorava. Eu era feliz, pensei que você me amava. Nossos lindos momentos, você já esqueceu. Eu não consigo, meu bem, entender que nosso amor morreu. Eu não consigo, meu bem, entender que nosso amor morreu. Agora é tarde pra eu te esquecer, porque me apaixonei. E o meu coração chama por você, mas você não vem. Não está sendo fácil, meu bem, acordar, não te perdo meu lado. Embora sabendo que o que aconteceu entre nós é passado. Caroline, oh, Carol, Caroline... Caroline! Caroline, oh, Carol, Caroline... Ai, Roberto Moreno, eu já me arrependi. Roberto Moreno! Nossos lindos momentos, você já esqueceu. Eu não consigo, meu bem, entender que nosso amor morreu. Eu não consigo, meu bem, entender que nosso amor morreu. Morreu! Agora é tarde pra eu te esquecer, porque me apaixonei. E o meu coração chama por você, mas você não vem. Não está sendo fácil, meu bem, acordar, não te perdo meu lado. Embora sabendo que o que aconteceu entre nós é passado. Caroline, oh, Carol, Caroline... Caroline, oh, Carol, Caroline... Caroline, oh, Carol, Caroline... O que faz assim? Tente se arrepender... Sem os teus carinhos, eu não posso viver... Eu já estou arrepender... Caroline, oh, Carol, Caroline... Caroline, oh, Carol, Caroline... Caroline, oh, Carol, Caroline... O que faz assim? Tente se arrepender... Sem os teus carinhos, eu não posso viver... Sem os teus carinhos, eu não posso viver... Sem os teus carinhos, eu não posso viver... Carol, Caroline, oh, Carol, Caroline... É, o Jardim no litoral, em Santos, né? Exatamente. Legal, e quem quiser contratar o Roberto Moreno, qual o telefone? É, 13-981-09-0880... E leva Roberto Moreno, vestido de branco, símbolo romântico... Está aqui o CD... Caroline... É, Carol... Carol... Caroline... Caju, da dupla Caju e Castanha... Seja bem-vindo ao Vesta Popular... Um abraço para toda a galera da Baixada e Santíssima... E todo o pessoal do Maranhão... Tamo junto e misturado... Valeu... Tamo junto... Agradeço a oportunidade... Tamo junto... E... É sucesso, né? Tá bom... Vamos aplaudir... Roberto Moreno... Oba! É... Eeeeee